A cidade de Utopia tá correndo mais perigo do que nunca, e eu preciso sair da cadeia pra ajudá-la o quanto antes. Então, hoje é o dia da gente botar o nosso grande plano em prática. Então se você quer ver como isso foi, assiste o vídeo até o final que tá muito bom e se inscreve. Ah, e agora vai ter uma dica incrível pra vocês, então clica pra ajudar o Mano Lajota. Todo mundo sabe que eu amo adotar todos os pets que eu vejo pela frente. E eu amo o meu jeito de adotar até uns monstros muito pânico. Eu tô jogando Monster Legends, um jogo pra celular gratuito que tem pra todos os tipos de celulares. Você tem mais de 900 variações de monstros pra colecionar, tendo raridade e elementos diferentes. E eu quero muito esse biscoito aqui, ó, que fofinho. Uma das coisas mais tops é que você pode juntar dois tipos de monstros pra desbloquear outros. Então são possibilidades infinitas. Aí você já fica tunadão e você pode ir atrás de troféus e recompensas em batalhas. Eu tava jogando aqui e eu achei uma coisa muito legal. Uma ilha youtuber. Sim, uma ilha youtuber. Literalmente você pode entrar lá e encontrar vários youtubers, como até o MrBeast e o Dream. Ah, eu quase me esqueci, mas se você quer jogar esse jogo incrível, assim como o Mano Lajota, eu vou ser muito maneiro e eu vou mandar pra vocês umas recompensas pra todo mundo que baixar pelo meu link que tá na descrição ou pelo código QR que tá aparecendo aqui agora. E o bônus é de 50 mil alimentos, 300 mil ouros, 10 joias e a parte mais maneira, que é o monstro épico Kaori. Nem preciso falar, né? Monster Legends tá aqui na descrição e você pode baixar agora pelo meu link. Bom dia, gente! Tudo bom? Como vocês estão? Eu tô bem. Hoje é o dia do grande plano pra eu sair da cadeia. Olha, você tá feliz, Wilson? Tá animado, Wilson? Eu tô animado, mano, e quem tá animado também, já deixa o gostei, se inscreve no canal que tamo quase chegando a um milhão, porque hoje não é sério, a cadeia. Eu espero, né? Eu realmente espero. Wilson, me ajuda, Wilson, eu tô ficando louco. Bom, hoje eu tenho grandes planos, Wilson. Eu tava pensando no seguinte, o Pedro Ux vai fazer a manifestação hoje, às 18 horas, tá combinado já. Eu espero que ele consiga trazer muitas pessoas e com isso ele consiga falar com o gerente do banco, o Luiz, com algum guarda, o xerife, com o xerife, pra me soltar ou algo do tipo. Se vai acontecer, eu não sei, mas é uma grande possibilidade, sabe? Eu tô contando com isso. Se isso der errado, eu não sei qual vai ser o meu próximo passo, mas eu acredito que vai tudo certo. Parece um plano bem planejado. Bom, vem pra cá. Tá, mas peraí, eu tô ouvindo os barulhos na escada. Tem alguém vir me visitar? LG? Oi, tudo bom? Bom, comigo, mas e com você? O que que tá acontecendo? Peraí. Então, tô preso. Por quê? O que que você fez? Meu Deus, longa história. Digamos que... Eu preciso saber. Tá, eu vou te falar de uma forma prática. Eu não sei. Não sabe. Não, inventaram mais de um motivo falso e apareceu um policial atirando em casa. Tá, beleza. Eu tô aqui. Você sabe que até agora eu cheguei e você foi a única pessoa que me ajudou e eu quero te apoiar nisso, mas eu preciso entender o que tá acontecendo. Tem duas coisas que eu preciso muito entender. Primeira, o que que é aquela foto de você e o Apu, só que você tá segurando uma moeda? Eu emprestei... Você não tá nessa palavra de comprar voto não, né? Eu emprestei 200, então, pra ele e ele me pagou 300, então, ele, tipo, ele tava real prestando de dinheiro. Ele tentou comprar voto, mas eu falei. Não, Zé, não. E aí, pronto, foi isso. Tipo, literalmente foi uma... Foi emprestando dinheiro, uma agiotagem. Beleza. E aquela foto de você segurando um negócio pra destruir avião? Então, primeiro que não faz sentido, porque só eu tenho avião, então não teria por que eu queria aquilo. O segundo é que meio que o Biel fez aquela loja escondida atrás do meu posto. Eu fui ver o que era. E daí, eu falei que ia denunciar o Biel, sei lá o que, ele começou a ficar com medo e me levou lá pra dentro. E daí, ele começou a mostrar e daí, ele jogou em mim. Então, ele, tipo, ele jogou em mim. Daí, tipo, na hora que eu fui jogar de volta, tinha alguém invisível lá que tirou uma foto. Então, foi, tipo, uma armação, tá ligado? Pera, você só tá dizendo que tem alguém contra você. Quem que seriam essas pessoas? O Carlinho? O Biel? Tem mais alguém? Eu não sei. Porque, ó, desde que eu fui preso, não me falaram o motivo de eu ser preso. E até agora, eu não vi um guarda. Eu não fui interrogado, não tive divulgado. Eu só tive as visitas de vocês. Mano, vocês, o pessoal que tá me visitando, tá me trazendo comida, pra você ter ideia. Meu Deus. Eu não tô sendo atendido de uma forma aqui, tipo, tô largado aqui. Tá, LG, eu apoio totalmente o que aconteceu aqui. Eu vou tentar te tirar dessa, eu não sei como. Seguinte, eu tô tentando a minha cantilhadura paixão policial. Não que eu vou ser corrupto pra tirar, que eu ainda, é, eu tenho que entender o que tá acontecendo pra antes tentar te tirar daí. Mas o que acontece é o seguinte, eles negaram porque tinha alguém preso e agora eu descobri que foi você. Mas eu ainda vou tentar fazer isso pra proteger essa cidade. Posso confiar realmente em você que você tá do bem? Que você vai ser um prefeito top, pânico? Sim, sim, eu não teria por causa da mesma pessoa má. Senão eu não teria nem te dado, tipo, um quarto pra você morar quando você chegou, tá ligado? Não faz sentido. Eu quero apoiar você, só que eu quero entender quem que tá contra você, mano. Tem que ter alguém fazendo isso. Eu tenho algumas suspeitas, mas a pessoa que me denunciou, ela só me denunciou. Tipo, não tem como ela ter feito tudo o que tá acontecendo aqui. Tem alguém por trás e eu ainda não sei quem é. Mas tem uma forma que você pode me ajudar e muito. Como? Hoje, às 18 horas, eu preciso que você seja na frente da delegacia do protesto que o Pedrux vai fazer pra me tirar daqui. Você pode ter certeza que eu vou estar aparecendo aqui, velho. Tá, eu acho que acabou meu tempo. Se precisar de alguma coisa, sei lá, me manda um zap, alguma coisa. Pede pra um guarda me chamar. Eu vim aqui na hora. Tá, igualmente. Pera, tu não sabia o que era moto? Agora sabe o que é zap? Valeu, LG. Tá, tá. Wilson, Wilson. Você viu o que o Night falou, né? Ele aparentemente, então, ele vai me apoiar hoje no protesto às 18 horas. E também ele tem interesse em se tornar policial. Isso é uma coisa que eu tenho muito interesse, porque querendo ou não, tem alguma coisa errada na cidade. Porque senão o Night não ia estar virando policial, né? E também eu não ia estar preso assim. Eu não sei, eu não sei como agir, como pensar. Mas nesse exato momento, eu acho que a possibilidade do Night se tornar policial é um dos possíveis grandes triunfos do nosso lado. O único problema é que eu acho que ele só consegue se tornar policial depois que eu virar prefeito. Antes disso, eu acho que não tem como. Pera, eu tô ouvindo barulho. Eu acho que tem mais alguém vindo. Peraí, vem pra cá, vem pra cá, Wilson. Ô, LG. Carlinhos. Ah, sabia que essa hora um dia ia chegar, mano. Sabia, LG. Por que você veio visitar? O que aconteceu? Mano, o Pedro falou que você foi preso injustamente. Eu duvido que você não foi preso injustamente, velho. Você tá no seu devido lugar onde você tinha que estar. Olha quem fala, você tava comprando voto. Que eu comprando voto? Quem falou isso pra você? Tá pela cidade toda a foto de você comprando voto do Tuguin e ele assumiu pra mim na minha cara. Ele falou. É mentira. Você vai acreditar em um cara que acabou de chegar na cidade? Carlinhos, você sabe a verdade. Você comprou voto. Você devia estar preso aqui, não eu. Eu devia estar livre. LG, você tá preso e eu tô livre, mano. Olha só, o jogo virou, não é mesmo? O jogo virou, LG. Cara, não, não funciona assim porque eu tô preso injustamente. Eu não fiz nada. LG, Satanás 2 aqui. Eu vou revelar um segredo aqui entre eu e você, mano. Hum, o meu plano é acabar com essa cidade, mano. E agora você estando preso, você tá fora do meu caminho, mano. Tá, pera, não, calma aí. É uma piada, né? É uma piada isso aqui, né? Eu vou destruir, eu vou roubar todo mundo e deixar todo mundo na miséria. E você não vai poder me impedir. Pera, você tá falando sério mesmo, Carlinhos? Eu realmente comprei voto, comprei do Tuguin, do Mandrake, do Knight. Comprei de todo mundo, até do seu amigo lá, ó, comprei. Quer saber? Pode acreditar no que você quiser. Eu vou sair daqui, eu vou ser o prefeito e eu vou acabar com você, Carlinhos. Você não vai destruir nada. Ah, meu Deus, isso que veremos. Olha só, como você vai sair dessa prisão de bedrock? Não tem como. Até você provar sua liberdade, que eu acho que é impossível. Eu vou dar um jeito, Carlinhos. O bem vai vencer. Pode anotar minhas palavras. Você não vai prevalecer. Hoje eu vou te dar um conselho pra vida. Nem sempre o bem vence. Falou, velho. É nóis. Tá, eu... Calma, Wilson. Wilson, escuta. Escuta. Nossa, pera, deixa eu lavar a cara. Meu Deus, eu preciso acabar com o Carlinhos. Ele vai destruir a cidade. Eu tenho que sair hoje depois do protesto. Eu tenho que sair hoje, Wilson. Se eu não sair, eu não sei o que vai acontecer. Se o Carlinhos tomar o poder, se ele comprar a força de todo mundo, se ele manipular a votação, se ele fizer alguma coisa, a cidade vai acabar. Já era tudo. E eu não posso deixar isso nas mãos dele. Eu preciso tomar assédios e ganhar e salvar a cidade. Mas eu preciso sair daqui antes e eu não sei como. Dá pra eu chamar o Apu. Dá pra eu chamar o Apu. O Apu vai quebrar e eu vou escapar, mas... Eu vou ser foragido. Eu vou ser perseguido. Isso não é o que eu quero. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Tá, pera, 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 Wilson. Pera, calma, pera. Eu tô perdendo o controle. Calma. Se respira, Wilson. Respira. Vai dar certo. Calma. Pera, pensa. Calma. O plano vai dar certo. A gente vai sair. Eu vou pegar meus itens de volta. Eu vou me equipar. Eu vou fazer de tudo pra ganhar essas eleições. E quando eu ganhar, a gente vai atrás do Carlinho. Eu não sei se eu posso fazer isso ou não. Mas eu também tenho que ir atrás do Tuguinho, porque aparentemente ele roubou o Juninho do Delete. Eu tenho que me vingar do House. Eu não entendo, mano. Eu fiquei preso tão pouco tempo. Como arrumei tantos inimigos sem sair de uma sala de 4x4? É muito pequeno aqui. Eu arrumo tantos problemas. Wilson, a gente tem que esperar a hora que o Pedrux vai aparecer. Vamos esperar o Pedrux. É isso, vamos esperar o Pedrux. A gente tá vindo nos passos. É o Pedrux! É o Pedrux! LG, tá aí? Pedrux! Tá ouvindo o barulho lá de baixo? Sim! É a manifestação! Exatamente. Eu consegui um monte de pessoa e os cartazes da cidade funcionaram. Aparentemente você tem muitos fãs, cara. Pois é, cara. Apareceu até um guarda aqui do lado, mano. Pela primeira vez que eu tô preso eu vejo um guarda. O que é isso, cara? Tô com perigo? É, provavelmente o xerife avisou ele pra escoltar você. Você vai sair. A gente vai falar agora com o Luiz sobre a sua prisão. Eu vou sair? Sim, mas é por enquanto. E também não é garantia que você vai ser solto. Mas pelo menos acho que a gente vai conseguir um acordo com isso. Tá bom, isso é muito bom. Ah, o Wilson tá dando certo, o Wilson tá dando certo. Quem que é o Wilson, LG? Wilson... Ninguém, ninguém, ninguém é o Wilson. Ninguém é o Wilson. Tá, enfim, você é o Jake, né? Libera ele aí fazendo um favor e a gente tem que falar lá com o Luiz, beleza? Obrigado, obrigado. Jake, pode ficar tranquilo. Não precisa se preocupar com nada, tá? Ele ia fazer a escota por um dia. Por troca de um pão? Tá, toma, vamos. Tá bom, beleza. Por que você deu um pão pra ele? Sei lá, ele que falou. Tá, tá funcionando, Pedro. Ele tá vindo. Tá, então vamos lá pro banco. Pro banco? Mas eu posso sair? Eu não troco de roupa, não pego mozinha nem nada? Não, é porque é espolta, cara. Você ainda é prisioneiro. Entendo, tá bom. Tá, dá uma esperada aqui pro Jake não achar nada suspeito, né? Pode vir, pode vir, Jake. Tá tranquilo. Chamo indo lá o Drift. Boa tarde, Jane, boa tarde. Quanta pessoa, Pedro. Que eu nem conheço aqui. Exatamente. Olha só. Gente, obrigado. De verdade. Obrigado. Apu, Poc, Ana, Jonathan, Beto, Palhaço, Mindraque, Shady, Carinha do Chapéu. Capivara. Capivara. A gente vai falar da bancada que tá na loja da Poc, que essas bancadas e tal passariam por ele, então meio que as armas já são liberadas. E caso ele fale do negócio do voto, a gente pode chamar o Apu, né? Porque o Apu vai comprovar, né? Ele tá do nosso lado. Sim, sim. Eu deixo você lá e vou chamar rapidão o Apu. Ele tá até ali. Mas é só se a gente precisar dele mesmo. Enfim, quem mais? Tá, então vamos trabalhar com esse negócio das armas, a priori. Eu acho que mais ninguém. Tem alguém na frente do banco? Eu não sei. Vamos pra lá, então. Tá, vai. Vamos lá, vamos lá. Tá, estamos chegando no banco. Até o detetive tá aqui, mano. Meu Deus. É, verdade. Tá, vamos falar com o Luiz, então. Tá tudo certo pra gente entrar aqui mesmo? Ô, Jake, tá tudo certo mesmo? Nossa, o Jake tá até olhando e se não tem ninguém atrás aqui na gente, mano. Tá preocupado? Tá, vamos entrar. É aqui, né? Aqui. Com licença, galera. Com licença, galera. Luiz, a gente tá. Vamos, 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 vamos. Tá, aparentemente o cara da escola, ele falou que ele vai ficar lá embaixo pra ninguém vir aqui. Tá, beleza. Luiz. Luiz. LG tá aqui e a gente tem muito o que conversar. Você sabe que a gente fez uma mega manifestação ali na frente da delegacia porque o LG foi preso injustamente. E a gente precisa que ele seja solto. Soube que você foi preso por cometer alguns crimes. O que você tem que dizer sobre isso, LGJ? Então, na realidade, foi tudo grande mal entendido. É, eu não sei se o que a gente contou ou não, mas eu definitivamente não cometi nenhum crime. Foi tudo um engano. Tanto a foto quanto a outra foto, a foto da venda de votos e a foto da arma. Foi tudo mal entendido. Eu não sou o culpado. Eu vi uma foto na qual você tava segurando uma arma que é ilegal, mas essa foto foi tirada fora de contexto. E por que não aconteceu nada pro Biel também? Ele tava nessa mesma foto. O Biel foi o comprador da barraca de armas, sem citar que ele já trabalhou na polícia, portanto, ele tem autorização. O problema é que eu não usei a arma. O Biel literalmente chegou e jogou ela em mim e eu devolvi ela. Foi literalmente um grande mal entendido. Mal entendido ou não, regras são regras. E se fez algum crime, tem que ser punido. Mas, Luiz, tem muito mais gente com armas e armas muito mais perigosas aqui na cidade. Por exemplo, eu tô aqui com espadas e eu tô aqui no banco, praticamente. E outra, qual que seria a lógica de vender uma bancada de armas, sendo que você não pode produzir essas armas ou vender essas armas? A bancada tá liberada, o meio de produzir tá liberado, mas as armas não tão liberadas? É, o correto seria liberar tudo. Sem citar que não acho justo só eu ser punido. Após tudo que eu fiz pela cidade. E mais de uma vez. E você sabe muito bem disso. Eu tenho certeza que a polícia deve ter muitas provas sobre esse ocorrido. Não, não tem, Luiz. Eles basicamente têm uma foto da legenda segurando uma arma. E como ele explicou, o Biel dropou essa arma pra ele. Não tem contexto nenhum. O que? Qual autoridade eles acham que tem pra prender alguém apenas com uma foto? Eu não ligo de pagar multa, serviço comunitário ou qualquer coisa do tipo. Eu só gosto justo de ser preso depois de tanta coisa boa que eu fiz pela cidade. E pra todos, incluindo você. Está óbvio que tem algo muito errado nessa delegacia. E sobre as acusações de vender votos, o que vocês têm a me dizer? Olha, também são apenas fotos. Não tem nada. O Apu estava devendo dinheiro pra eleger e ele foi pegar mais dinheiro, aliás, emprestado. E também, o Carlinho, tem várias fotos do Carlinho pela cidade. E nada acontece com ele também. Mas mesmo se fosse assim, o Carlinho também só tem fotos. Não tem nada de concreto. Legal que com o Carlinho não acontece nada com ele, né? Cadê a justiça nisso? Vocês dois são meninos jovens e bons e eu sei disso. Tem algo muito errado naquela delegacia. O que vocês dois sugerem pra resolvermos essa situação e descobrir quem está por trás disso? Olha, talvez pra ninguém suspeitar de nada, a gente podia libertar o LG, porque é o que o povo quer e é o que eu ajusto. Mas ao mesmo tempo, pra delegacia, pros membros da delegacia não desconfiarem que você simplesmente soltou ele do nada, você pode colocar uma tornozeleira eletrônica nele, talvez? Algum meio pra espionar? Sim, sim, sim. E eu trabalharia pra resolver isso. Eu ia continuar minha campanha pra me tornar prefeito. Trabalharia por todos, faria suas novamente, como eu sempre fiz. E eu acabaria com isso tudo, com todas as pessoas más que estão por aí. E a gente vai dar uma chance de descobrir quem está fazendo isso. Por favor, confia em mim. Ok, vou dar um voto de confiança pra vocês. Vamos descobrir quem está tentando sujar a imagem de utopia. Tá, obrigado, Luiz. Boa, LG. Obrigado mesmo, tá? Tá, vamos, Pedro. A minha tornozeleira está onde? Vamos providenciar uma dentro do cofre do banco. Enquanto isso, pode ir pegando suas coisas na delegacia e aproveita e avisa todo mundo aquela manifestação sobre as novas notícias pra ficar tudo em paz. Fechou, Luiz. Vamos, 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 vamos. Vamos, cara, acabou, LG, conseguimos. Você está livre, cara. Sim, deu muito certo, cara. Tá, parece que o Jake foi liberado também, né, LG? É, realmente. Tá, daqui a pouco, então, no meu cofre, ele vai ter uma tornozeleira pra colocar. E agora a nossa missão é só tirar o povo de lá, basicamente, eles calmos, falar que deu tudo certo. E depois trabalhar pra tudo acontecer. Ah, eu tenho que pegar minhas coisas na delegacia, né? Tá, mas eu fiquei preocupado com isso que o Luiz falou, LG. Pedro, eu acho que nesse momento, a gente só tem que focar todas as nossas energias em ganhar essa campanha, ter o poder nas nossas mãos e, com isso, a gente pode colocar pessoas confiáveis na polícia e tentar descobrir com essa pessoa infiltrada quem tá fazendo isso. É, a gente tem que descobrir quem que tá fazendo essas coisas, porque não é a primeira vez. O Apu, com Apu também aconteceu isso. E é engraçado que nada acontece com o Carlinho, né? Já aconteceu duas vezes isso. É, você tem razão, né? Bom, a gente precisa ter uma reunião em breve, mas vamos focar na coisa boa. Galera, deu certo, o LG tá livre. Gente, é com muito orgulho que eu falo. Eu e o Pedrux vamos trabalhar pela cidade. Muito obrigado. Vota na gente, tá bom? E o Pedrux vai trabalhar de verdade por aqui. Vota o DJ, vote o DJ. Deu certo, o Pedrux deu certo, mano. Boa, cara. Nossa, eu acho que deu tudo certo. Oi, Jenny, eu acho que tá dando tudo certo, né? Pelo jeito. Eu acho que você sempre confia em mim, só que você não podia falar, né? Ó, o Jake já voltou pra lá. Tá. Eu soube que o cofre no qual eu guardei meus itens tá aberto, então eu posso vir aqui pegar minhas coisas? Peraí, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa na cela, eu fiquei tanto tempo aqui que eu nem sei mais. Acho que não tem nada, o Wilson tá aqui comigo, né? Tudo trancado, olha aqui, ó, tudo trancado. Esse daqui, o da direita, tá aberto e é o meu com as minhas coisas. Meu dinheiro tá tudo aqui, ninguém pegou nada. Deixa eu ficar com a minha câmera aqui por precaução, né? Tá, tá tudo certo, agora vamos só no... Ó, o que é isso aqui? Alô? Oi? Não, não é aqui. Onde estão minhas roupas? Tá, pera, vamos embora e vamos procurar minhas roupas. Bom, agora a gente tem muita coisa pra resolver e pra pensar, então calma, pera, deixa eu fechar a porta aqui, né? Ô, fala aí, LG. Opa, nossa, você tava até dentro do chão pra mim? Ih, aí, 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 tava? Sim, bom. Acho que é a moto, hein? E aí, você veio me visitar? É claro que eu vim te visitar, mano. Fiquei muito feliz lá no meio da manifestação e, pô, tava muita gente lá e eu tirei um tempo agora pra poder vim te visitar, velho. Mano, tamo junto demais, cara, eu tô feliz. A beça que eu sei. Eu, mas tem muita coisa acontecendo, cara. Tem muita coisa acontecendo mesmo. Mas, tipo assim, agora já era. Os policiais não vão ficar mais na sua cola e nada do tipo, não, né? Já acabou essa história de você ser preso. Deu ser preso, é, mas esse bagulho de ficar na cola, não. Bom, de qualquer forma, eu fiquei te devendo alguma coisa, não era. Eu não lembro exatamente o que era, mas eu acho que tinha a ver com a sua moto. É, você ficou me devendo, entre aspas, né? Eu fiquei devendo um favor pra te ajudar nesse negócio. E é o seguinte, eu realmente descobri, eu usei uns métodos um pouco meio pesados, mas eu consegui descobrir que o House realmente tirou foto de você com arma e pegou, entregou pra polícia, a foto, tudo. Todas as fotos que estavam espalhadas pelo servidor inteiro, pela cidade do topo inteira, foi tudo o House que espalhou. Tá, é muito bom saber que você conseguiu confirmar essa informação pra mim. Na realidade, eu já tinha essa informação, mas eu precisava que alguém de confiança me desse a veracidade dela, tá ligado? E, mano, saber que eu posso contar com você é incrível. Não, a gente tá aí, mano, precisando de qualquer coisa, a gente tá aí, tipo, por mais que os meios que eu estou usando, que você sabe, as ferramentas que eu estou usando, não sejam tão boas assim, tá dando de um jeito ou outro pra ajudar a cidade, tá ligado? Sim, bom, por sinal, sua moto tá toda trincada, eu fiquei de melhorar o seu motor, não fiquei? Sim, você falou que se eu conseguisse a informação, você ia trocar o meu motor de ferro pro motor de ouro. Faz o seguinte, vamos lá pro posto, eu troco o seu motor e eu te ensino a consertar a moto, tá toda quebrada e se você não consertou até agora, acho que você não sabe, né? Então, vamos lá que eu te ajudo. É, vamos, vamos, vamos. Vamos lá, né? Monster Legends tá aqui na descrição e você pode baixar agora pelo meu link.